E aí Oh caralho Esta é a cara Estou no topo na vó Acabou aqui Acabou É lá atrás É lá atrás É lá atrás É no meio Pai Três Não sonhei um Puta que porra Bora, mora Vem geral, vem puta Olha aí, olha aí Fé Fé, mano Anda viva, aparece Viva 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 Esa Vai Vai Viver Viva Viva Ah Viva O caneco. Esta merda, se esta a fartar pau, pa! Esta merda a fartar pau, veja, pa! Foi quando ele chutou. Chutou no pé dele. Está o maior. Joga, joga, pa! É muito bem que está ali. Já acho que está ali uma eco. Já estava-se feliz. Vá-me ali. Vá-me ali. Vá-me ali. Vá-me ali. Vá-me ali. Estou com os dias de entrar aos 17. Está bem, Abrão! Da Brata! Está-se a formar nevoeiro. E oveixas. Agora não está, não. Agora não está. Agora não está. Agora não está, não está. Agora não está, não está, não está, não está. Agora não está, não está, não está, não está. Agora não está, não está, não está, não está. Ainda rapi, rapi. Vamos ver o que vai lá. Seu senhoras e não há o que vai passar. E aí, já, já, já. E aí, 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 já, já. Passou, mas eu também já não apanho. Já não apanho, pois. Aí, está bem, João? Vai. Ah pá, é uma boa. Era uma puxada. É uma puxada. Vai, vai, vai. Puxote, 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 puxote. Puxote, puxote. Puxote, puxote. Vem cá, vem cá, vem cá. Vão, 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 vem cá. Já não estamos em últimos. Estamos em sétimo lugar agora. Faltou força. Não tenho que liberar. Vamos é Diogo. Vamos burlugo. Vamos lá pá. Andá aparece lá. Andá lá. Andá lá. Andá lá. Andá lá. Andá lá. Andá lá. E aí fora. Andá junto. Andá malta. Não. P Amém. Não, 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 não Vá! 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 Chega a bola! Chega a bola! Vá o caralho! Vá o caralho! Vá o caralho! Ei, quem vai! É com os costas! Ela também foi mal! O que é isto? O que é isso? 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 O que é isso?